Por causa da microcefalia aguda, o João Neto e o João Lucas, de 13 anos, precisam de cadeira de rodas para se locomover. Há três meses, eles receberam essas duas cadeiras. A felicidade está estampada no sorriso deles e também nas palavras de gratidão. Eu vou para a igreja e, de vez em quando, eu vou sair com ela, porque a cadeira fica mais fácil. Segundo a mãe, eles cuidam muito bem das cadeiras. Eles adoraram, né? Para eles saírem, para eles andarem, porque estava difícil para eles andarem. Eles estão muito felizes com a cadeira. Eles são cuidadosos com a cadeira? São cuidadosos, tem um ciúme dela. As cadeiras que o João Neto e o João Lucas utilizam foram adquiridas pelo projeto Tampa Mania, que está na sua terceira edição. A gestão municipal, o programa voluntário de coração e o Rotary Club colocam recipientes, tambores, dentro das escolas. As crianças fazem esse movimento nos bairros, nas comunidades religiosas, em todo o núcleo familiar. Elas começam a arrecadar essas tampinhas e depositarem ali dentro desses recipientes. E a gente vai recolhendo. A escola e os alunos que mais arrecadaram tampinhas ganharão um tablet, como forma de incentivar os estudantes das 107 escolas e creches municipais a participarem do projeto. Mas o objetivo principal é preservar o meio ambiente e cuidar das pessoas. O que a gente pretende é despertar essa consciência em nossos estudantes acerca da importância do descarte correto dessas tampinhas plásticas, evitando que elas sejam jogadas no meio ambiente e, além disso, a gente trabalhar o pilar da solidariedade. Porque essas tampinhas são comercializadas às cooperativas, que, por meio de todo o recurso, a gente adquire cadeiras de rodas e a gente distribui às famílias com deficiência, com algum membro com deficiência. No ano passado, o projeto arrecadou 5 toneladas de tampinhas como essas. Mas esse ano, o projeto quase dobrou. São 7 toneladas e 600 quilos de tampinhas, que antes seriam descartadas no meio ambiente e poderiam virar, inclusive, criadouro do mosquito da dengue, mas que agora vai ajudar na compra de cadeiras de rodas. Uma tampinha dessa, principalmente nesse tempo chuvoso, uma tampinha dessa desenvolve de 6 a 7 lavadas do mosquito transmissor. Então, você está ajudando a combater a saúde também. Com o encerramento do projeto esse ano, todas as tampinhas vão ser vendidas para empresas de reciclagem e o dinheiro vai ser utilizado para comprar novas cadeiras de rodas, para que pessoas como o João Neto e o João Lucas sejam atendidas. Nós já retiramos do meio ambiente mais de 100 toneladas aqui em Anápolis, de tampas que poderiam ser descartadas incorretamente, e já foi adquirido mais de 300 cadeiras de rodas. Porém, tem uma parte desse projeto que as cadeiras não são doadas, elas são emprestadas. Então, tem cadeira que já atendeu 5 pessoas. Então, se você for analisar, é um número bastante grande de pessoas já foram atendidas.